A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apareceu outro jovem que descobriu a existência do Desdark Diga que irá devolver a minha estrela a mazo Que me fará uma rainha Senhor Bazu Sou tão fiel e forte É o desejo de uma mulher bonita Senhor Bazu Por que o senhor não ouve o meu pedido? Eu só quero a minha estrela Senhor Bazu Você lutará de ponta cabeça Assim poderá ver naturalmente Que loucura Eu não vou conseguir Você não acredita em mim? Sou o melhor robô do planeta Flash E fui enviada para ajudá-los E estou dizendo que esta é a única saída Procura entender Veja isso Então você quer viver Amanhã vou te mostrar algo bem interessante Tóquio inteira vai se transformar num inferno de gás venenoso Burima Guriu Dance Vamos dance Pois não Jiraiya Já não sou Stormi Me chamo Kazenim Mafia Se nos encontrarmos novamente vou destruí-lo O computador guerreiro que me construiu só para lutar assim me ordena Vamos ver Até mais Bubba Aramis Vão se ver comigo Vamos change Ok Change Mãos Isso se chama Balão É mas Ah que legal Eu vou dar um para você Você vai dar o balão para mim Que legal Que legal Que desquisito Nesta idade parece um bobão Nada disso Você não tem uma arma para se defender Eu também vou Rio Quem é que vai cuidar dela Preciso decidir a luta com o dragão e o filho de Shang Kung Fu Você pretende lutar sem nenhuma arma? Cláusula número 1 da lei Baiolon O policial Jasso Giban Tem o direito de prender qualquer criminoso em qualquer circunstância Sem mandado de prisão Obrigado pela sua ajuda Jasper É meu serviço e dever também Se puder Eu ainda quero lutar com Magari Quero vingar meu irmão E vou vingar Ainda terá sua chance Um dia Eu derrotarei Eu derrotarei E com este punho Vou vencer Rapaz Sozinho Aquele canalha Quem é você? Assassino de Tube Quem é você? Quem é você? Eu sou a bruxa Kiusa E vim da galáxia só para matá-lo Vamos Entregue-me a sua alma Jasper Kiusa Kiusa E Kiusa Kiusa Hoje eu me descuidei, mas da próxima vez certamente o destruirei. Sim, não deixarei que tenha mais um passo. O quê? Energia à man... Idiota! Pensa que vai me destruir com essa simples energia? Sima! Disparado, laser! Larga! É uma bab Cai. En Gescuval! Vamos. Enquanto! Me entusiasmo. Tranquilo bastante. Acuma. Leite. addictive nas adorou05att. O que é isso?